Atenção você, trabalhador, será que você aí de casa é um dos 12 milhões de trabalhadores que ainda não sacaram o FGTS Extra? Olha, fica atento, porque para sacar acaba dia 15 de dezembro. Confira. Quase 12 milhões de pessoas ainda não fizeram o saque extraordinário do FGTS. São quase 8 bilhões de reais parados na conta e o prazo termina em 15 de dezembro. A Mainara não tem direito ao benefício porque é autônoma, mas admite, mil reais a mais seriam muito bem-vindos. Eu acredito que eu investiria pelo menos metade, já que é uma coisa que eu não teria, né? Um dinheiro que você não estava nem contando? É, então metade eu gastaria com alguma coisa que eu já tenho vontade de ter e metade eu investiria. No seu negócio? No meu negócio. O comerciante Miguel Espíndola está na mesma situação que a Mainara. E seria no mercado que ele gastaria a grana extra? Eu compraria a alimentação em casa, né? Ia fazer mercado? É, com mercado. Mas dá para fazer muita coisa no mercado com mil reais? É, dá um pouquinho, pouca coisa. Não é mais... Não é como antigamente? É, não é mais. Mas se Deus quiser, vai melhorar. Apesar dos esquecidinhos, cerca de 45 milhões de trabalhadores já sacaram o crédito. E com isso, um valor equivalente a mais de 30 bilhões de reais. Na lista dos 45 milhões de trabalhadores que não deixaram passar batido, está o seu Luiz Gustavo, que já sacou e até deu destino para o dinheiro extra. Não, já saquei. Já saquei? Já saquei e já investi. Fez o que com essa grana? Eu fiz uma aplicação. Olha! Não usou para pagar a conta, aplicou? Apliquei. Muito inteligente. Sim, com certeza. O crédito de até mil reais foi depositado em conta poupança social digital, aberta automaticamente pelo banco em nome dos trabalhadores. O saque pode ser solicitado pelo aplicativo FGTS ou diretamente na agência da Caixa Econômica Federal. Os trabalhadores que preferirem não receber o saque extraordinário podem desfazer o crédito automático até 10 de novembro.